Olá pessoal, um vídeo mais rápido aqui, dessa vez, continuando ainda com o J7 Prime G610, que eu vou falar sobre microfone, sobre a astrilha do microfone. O microfone aqui tem os três pinos, esses dois de dados, e o central, central, central aqui, terra, e aqui os dois de dados. Geralmente, quando rompe a trilha aqui, às vezes o microfone danifica, e rompe, geralmente, essas duas trilhas, as de comunicação. Quando rompe a GND, pode puxar até mesmo desse ponto de terra aqui, esse ponto de terra, GND. Mas quando rompe aqui, é necessário fazer um jump. Eu vou mostrar para vocês aqui para onde vai. Aqui no esquema, no borne, mostra o caminho, vai direto para o capacitor e depois para o controlador de energia. Só que aqui, vocês podem estar fazendo essa ligação aqui da seguinte maneira. Olha, esse pino roxinho aqui, ele vem até, vou mostrar aqui no outro esquema. Olha, esse aqui, ele é ligado nesse ponto da placa. Fica mais perto, fazer um jump. Vocês não se perderem, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar esse aqui. E isso, agora ficou melhor. Aqui, ó, o microfone, esse pino, que é o GND, né? E esse pino, ele vem para o outro lado da placa aqui, ó. Pode estar fazendo um jump aqui, ó. Pode estar puxando daqui e por aqui, que é mais rápido. E aqui, dá acesso aqui, ó. Pode só dar nesse aqui, que é maior. Olha, esse capacitor. Vou fazer um jump aqui direto. Beleza. Feito esse jump, às vezes rompe as duas trilhas. Esse outro pino aqui, ele é mais perto. Ele é no próprio lado que fica o microfone. Ó, o ponto dele é aqui. Ele é só dar aqui nesse capacitor. Deixa eu ver qual capacitor é esse. aqui, ó. Aqui é o microfone. Microfone aqui. Ele é só dar nesse capacitor aqui, ó. C6006. Do lado direito. Do lado direito aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. Do lado direito. Pode estar saldando aqui. Que é esse caminho, ó. Daqui, pode estar saldando o fio, ó. Daqui até aqui, ó. Dessa forma tá recuperando o microfone quando rompe trilha. Só dar aqui direto, ó. Usa um fio esmaltado, né, pra não dar contato com os outros componentes ao redor. Quem tem microscópio, às vezes dá pra acessar aqui, lembra? Dá uma raspadinha, acessar, fazer um caracal aqui e aqui e achar a trilha soldar. Mas quem não tem pode estar saldando direto. só daqui até aqui, ó. E dá um jeito de fixar o microfone aqui, ó. Pode estar colocando uma... uma... como é que fala? Máscara UV. Pode estar fixando ela aqui, ó. Pode colocar o fio V aqui. Fixa aqui, ó. Passar cola aqui, ó. V fixa. Tanto aqui, quanto aqui, ó. Faz dessa forma, faz a cura. Dá uma raspadinha aqui no fio, que ele vai ficar assim, ó. Faz um caracalzinho, mais ou menos. Pode estar saldando microfone aqui em cima. Fica melhor. É... eu já fiz dessa forma. Deu certinho, ó. Vamos voltar aqui... deixar aqui. É isso aí, pessoal. Ó. Espero que a dica esteja... esteja ajudado aí, ó. Esteja ajudado vocês aí. Quando se deparar com essa situação aí, já sabe o que fazer. É isso aí, pessoal. Até mais. Não se esquece de me seguir aqui no... no YouTube. E deixe aí nos comentários aí, qual aparelho que vocês querem que eu faça esse tipo de análise. Próximo vídeo eu vou fazer... Do mesmo Samsung ainda. J7 Prime. G... 610. G610. Vou estar fazendo aqui, deixa eu ver o que eu posso estar fazendo. G610. Cadê? G610. G610. O botão de volume. O botão de volume e power. Tá mostrando pra vocês a trilha. Isso aí, pessoal. Até mais. Obrigado.